Música Fique bem atento para ver o céu e o sol Para se dar conta que o dia vai ser bom Tem que ver para cruz para encamar a dor Quando estamos vestidos Temos que encontrar o coração Tudo, tudo, tudo é meu, é só querer E com um sorriso é fácil de ver É muito importante, bastante ganhada Na volta do chão Não te dói mais nada? Não se compra um sorriso, nem se vende o amor Não há como pagar, é de lucrar o coração Mas que só te ensino, tudo tem que se pagar É mais um teu sorriso É mais um teu sorriso E vem para poder Dobra Tudo, 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 tudo é meu, é só querer Você quer? E com um sorriso é fácil de ver É muito importante, bastante ganhada Na volta do chão Não te dói mais nada? Tudo, tudo, tudo é meu, é só querer E com um sorriso é fácil de ver E com um sorriso é fácil de ver É muito importante, bastante ganhada Na volta do chão Não te dói mais nada? Não te dói mais nada? Obrigado.